Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedido por instituições de educação superior estrangeiras. O candidato deve ter o diploma da instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente no país de origem e autenticado pela Autoridade Consular Brasileira. As inscrições só podem ser feitas pela internet até 21 de setembro em revalida.imep.gov.br barra revalida barra inscrição, sem cedilha e sem tio.